No site do Grupo de Estudos de Macroeconomia Estruturalista, ao qual o senhor está ligado, um dos primeiros destaques que a gente vê quando entra é uma citação que está no livro Teoria Econômica do Novo Desenvolvimentismo, que foi escrito pelo senhor e pelo professor Marconi e pelo professor Bresser Pereira, relaciona indiretamente o desenvolvimento econômico com uma taxa de juros que flutua em torno de um certo nível de equilíbrio. Taxa de câmbio. Isso, taxa de câmbio, desculpa. E aqui eu abro aspas, né? Ao invés de estar cronicamente e ciclicamente sobrevalorizado, como acontece frequentemente em países em desenvolvimento. Como o senhor deve saber, essa questão da taxa de câmbio de equilíbrio, ela ficou consideravelmente famosa, essencialmente pela defesa do professor Bresser Pereira da tese. Então, ela chegou, inclusive, na internet, nas redes sociais, etc. Mas a impressão que fica, ao menos para mim, acredito que os outros entrevistadores também compartilham, é que pouca gente tem um conceito claro na cabeça. Então, nesse sentido, mais para benefício do nosso público, eu gostaria que o senhor começasse uma explicação concisa no sentido de que define se a taxa de câmbio está em equilíbrio, está sobrevalorizada ou está subvalorizada no arcabouço da macroeconomia estruturalista? Bom, essa pergunta não é tão simples quanto você acha. Basicamente, eu tenho que fazer algumas clarificações iniciais. Quer dizer, o desenvolvimento econômico é essencialmente um processo de mudança estrutural. Quer dizer, o desenvolvimento econômico, tal como nós o conhecemos, ele se inicia com a Revolução Estreal Inglesa, em meados do século XVIII. A Inglaterra entrou na Primeira Nação a ter um take-off de produtividade, quer dizer, o ritmo de crescimento da produtividade do trabalho e da renda per capita, que até meados do século XVIII era basicamente constante ao longo do tempo, ou seja, não havia nenhuma grande diferença de padrão de vida entre o cidadão britânico de 1700 e o cidadão romano do primeiro século depois de Cristo. Bom, isso começa a mudar com a Revolução Estreal, quer dizer, que é um processo, então, de mudança estrutural da economia que começa na Inglaterra, depois se espalha para outros países, para a Bélgica, para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o Japão e etc. Então, o desenvolvimento econômico é isso, é mudança estrutural. É a mudança estrutural que permite o crescimento sustentado da produtividade do trabalho. Então, esse clarecimento é absolutamente necessário para as pessoas não acharem que a gente está dizendo que o desenvolvimento econômico se obtém exclusivamente por intermédio da depreciação do câmbio. Não é isso, não é esse, não é o ponto. Desenvolvimento econômico é a mudança estrutural que permite o aumento da produtividade. Agora, o que a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento coloca é que uma das restrições possíveis ao desenvolvimento econômico é a tendência sobrevalorização da taxa de câmbio que ocorre em países de renda média. Na verdade, é uma teoria desenvolvida para explicar basicamente a armadilha da renda média. Eu acabei de publicar um artigo no Structural Change in Economic Dynamics com a minha esposa, a professora Kalinka Martins, e com o Marvel Dávila Fernandes, que é a Research Fellow da Universidade de Siena, em que a gente mostra exatamente isso. Então, a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento busca explicar a armadilha da renda média, ou seja, por que países foram bem-sucedidos na sua estratégia de industrialização e conseguiram sair da armadilha da pobreza, que aí é outra explicação, não é a explicação da macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. Aí vocês têm que ir na teoria clássica do desenvolvimento, você tem que ler autores como o Lius, como o Prebes, como o Hirschman, como o Rosenstein-Rodin, como o Myrdal. Essa é a referência teórica para você sair da armadilha da pobreza. Mas o Brasil saiu da armadilha da pobreza que ele estava preso até 1920. O Brasil era um país pobre até 1920. Ele começa a se industrializar nos anos 30 e contém uma trajetória que é extremamente bem-sucedida de industrialização até 1980. A partir daí começa a dar errado. E isso acontece não só com o Brasil, mas isso é meio que uma espécie de tendência geral da América Latina. Quer dizer, os países da América Latina, e eu estava lendo recentemente o livro do Raul Prebes, a biografia do Raul Prebes, escrita pelo economista canadense Duzman, que foi publicado pela editora Contraponto, os países da América Latina, quando termina a Segunda Guerra Mundial, eram vistos como o grande futuro do mundo. Tanto foi assim que meu pai, junto com o seu irmão mais velho, migraram de Galícia, na Espanha, para o Rio de Janeiro. Quer dizer, o fato é que os países da América Latina eram vistos como os países do futuro, os países que iam dar certo, os países que iam enriquecer. Tanto que a Europa estava devastada pela guerra, a Ásia era muito mais pobre que a América Latina, e os países da América Latina tinham se saído relativamente muito bem nos anos 30 e 40. Bom, mas o fato é que o Brasil foi bem até os anos 80, a Argentina foi um desastre, dos anos 50 para frente. O México também foi bem, mais ou menos, até os anos 60, depois começou a desandar. E o fato é que, olhando a história da América Latina, a gente vê um projeto de desenvolvimento, que inicialmente foi bem sucedido e depois passou a dar errado. Então, a questão é mais, o que deu errado? Essa é a pergunta que... A pergunta concreta, porque a macroeconomia estruturalista não usa o método axiomático da teoria neoclássica, a gente não acredita em teorias que são válidas para todos os lugares, em todos os momentos da história, é uma teoria datada historicamente, é sim dedutiva, no sentido que você tem algumas hipóteses, mas essas hipóteses são baseadas na experiência real, concreta das economias, não são abstrações teóricas como ocorrem com os modelos de equilíbrio geral, principalmente nas suas versões mais modernas, que são o Dynamic Stochastic Generate Equilibrium Models. Então, essa é a pergunta que a gente quer responder. Bom, a hipótese da escola novo desenvolvimentista, que tem a macroeconomia estruturalista para o desenvolvimento, como o seu alicerce teórico, é de que os países da América Latina caíram na armadilha da renda média por conta da sobrevalorização da taxa de câmbio, que advém de duas fontes. Primeira, da abundância de recursos naturais, que causa a doença holandesa, e segundo, da adoção do modelo de crescimento com poupança externa, em função de uma adoção acrítica dos preceitos do conceito de Washington. Bom, então essa é a ideia geral. Agora, respondendo a pergunta específica, existem dois conceitos de câmbio de equilíbrio, não é um só, ok? Então, o primeiro conceito de câmbio de equilíbrio é o câmbio de equilíbrio industrial. O que é a taxa de câmbio de equilíbrio industrial? É a taxa de câmbio que faz com que as empresas domésticas que operam com a tecnologia no estado da arte mundial sejam competitivas tanto no mercado doméstico como no mercado internacional, ok? Então, esse é o conceito de taxa de câmbio de equilíbrio industrial. O segundo conceito é o conceito de taxa de câmbio de equilíbrio em conta corrente. O taxa de câmbio de equilíbrio em conta corrente é a taxa de câmbio que faz com que o déficit em conta corrente seja igual a zero. Então, são dois conceitos diferentes. Bom, para países que possuem recursos naturais abundantes, como é o caso do Brasil, da Argentina e de outros países da América. A taxa de câmbio de equilíbrio industrial... E, de outros momentos, Então, vamos lá.